Abertura Estou passando na rua aqui Aí volta a pressão E aí Obrigado. Vamos fazer a agulha aberta. É até bom que tinha a mossa. Exatamente. Quer fazer esse vídeo e nós fazemos outro agora? Estou com a posição. É, filma aqui, ó. Tem que tirar, soltar a porca da SPT, Para ele ficar livre Em cima e embaixo Depois tirar os parafusos que prendem o giro Esse parafuso é tanto para transporte quanto para operação Esse aqui do giro